Beleza, continuando, vou entrar no pose mod, na armature, vou clicar na malha, vou entrar no pose, com o ctrl tab também no weight point, aqui ó, no weight point. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero que isso aqui não seja tão influente, e queria que o chest também fosse um pouquinho mais influente nessa parte aqui. Ah, lembra o irish? O irish tem que ter um pouco de influência aqui, e esses aqui tem que ter um pouco de influência lá, porque como eles estavam separados, eles não fizeram influência boa entre eles, principalmente pra dar certo. Beleza, vou arrumar aqui o chest, rapidinho. Bom, as configurações estão boas, vou colocar aqui, x topologic miro, pra ele dar miro nos dois lados ao mesmo tempo, aqui ó, x miro e topologic miro. Provavelmente ele deveria fazer pros dois lados, mas ele só funciona se um bone for o reflect, for do outro, entendeu? Tipo, se eu alterar aqui, ó, tool, tool, subtract, se eu alterar aqui, ó, não tem influência nesse ponto, nesses pontos. Só tem influência sobre, realmente, o peito. Aí o outro lado também vai ter... Ih, não foi, ó. Não foi, não foi, não foi. Isso é novo, isso é novo. Isso é novo, isso é novo. Se eu alterar uma coisa, tem que ir na outra também. Spray. Subtract. Aí, agora sim. É porque, sei lá, eu ativei topologic miro e ele desativou um monte de coisa. Que não deveria estar desativado. Aqui, ó. Bom, tem que reconhecer também as áreas claras. Porque... É um pouco difícil, ó, tá vendo? Ali, ó, uma área clara. Some com ela. Agora eu acho que o Burst tá... Tá bem melhor. A ideia é que o peito só se morra um pouquinho, assim, pra dar um balanço. Como se... Sei lá, ela fosse um modelo especial. Aqui eu vou dar um Edge. Em toda essa parte aqui. Embaixo. Agora aqui eu acho que tá muito forte. Vou colocar só um 0.300 aqui, ó. Muito. Força. Ranges. Força. Aplicada. Ah, beleza. Aí. A ideia é que ele não pinte tão forte, assim. Senão vai... A força... A força que ele vai aplicar vai atrapalhar os ombros. Aqui, ó. Se deslocarem. A ideia é que ele se mova assim. Beleza. Ah, o iriste. A gente só clica nela com o direito. Aí a gente vai fazer... Uma silhueta aqui. Peraí. Lembre-se que ele vai até o meio. Aí, ó. Quando eu mover a iriste... Vamos. 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 Ah, não. O iriste responde a isso. Aí ele não vai... Tipo... Fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Bem. Eu acho que ele ainda não tá respondendo muito bem. Ao movimento do iriste. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui. E vamos ver... O movimento. Tá. Agora sim. Agora ele tá respondendo o iriste bem. Alt r. Alt g. Pra resetar tudo. Aqui. Agora eu vou ver o movimento das pernas. Provavelmente tá bom. Beleza. Quem mais tava com problema? O Neck? Bom. Mover uma cabeça e ela não... E ela começar a contrair... É claro. O que vamos fazer? Isso aqui tudo é vermelho. Full. Não tem... Não tem espaços... Amarelos. Nessa parte da cabeça aqui. Um pouquinho do pescoço também. Não pode... Não pode deixar... Full. Completo. Perceba. Dente. Dente também. Dente. Tem que ir junto. Vou colocar até no Airframe aqui, ó. Wireframe. Dente. Os dentes de cima também. Os vermelhos. Não... O vermelho. Eu acho. Bom. Qualquer coisa. Entra no... Wireframe aí. Tenta identificar o que que não tá vermelho aí. No rosto. E agora. Subtract. Tudo que tiver na cabeça. Nada pode ser controlado por esse pescoço. Nem ouvido. Nem nada. Nem... Dente. Se você identificar na hora da animação. Que ocorrer. E... Alguma coisa estiver... Está errada. Tchau, dente. Agora eu acho que tá... Ombro. Uau. 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 Ah, tá ótimo. Ombro. Ah, tá. Lembrei. O braço. O braço tava ruim. Aqui. Aqui não tem muita influência. O outro não tem nenhum. Mas... Deixa eu ver se tá muito ruim. Tem que deletar o... O bone pra ver. Até que não. Acho que ele não tá dobrando direito. Porque o braço tá um pouquinho deslocado pra lá. Então esse aqui. O que eu vou fazer? Esse aqui tem um pouquinho mais de influência lá. E... Edge. Aumenta a influência aqui. Esse aqui. Aumenta a influência aqui. E vamos ver. O que que dá. Uuuu. Opa. Coloca assim que você vê mais fácil. E... Da invisível na armadura. Não. Ainda não. Entra. Tab. Control tab. Control tab. Control tab na armadura. Control tab não. Não. Primeiramente. Eu vou lá no... Eu vou clicar na... No armature. Clicar. Tirar. Sair do... Agged Point. Vou clicar no armature. Vou tirar esse X-Ray aqui. Porque ele tá me atrapalhando. Eu não quero ver tanto. Aí eu entro no... Agged Point de novo. Voltarão. Reds aqui. Pra... Força também. Agora eu tenho que subtrair. Eu tô vendo aqui. Pô. Tô piorando a situação aqui. Alguém tem que ter influência sobre alguma coisa. Só que pra corrigir isso. Eu tenho que subtrair aos poucos. Porque se eu subtrair demais e... Deixa eu ver como é que tá. Tava sim. Opa. Melhorou. Tchau coisas. Dlatego vou lugar... voltando ao woods. Voltando... Ou não. Tem que apagar tudo aqui. Os dois lados. A ideia é que este lado controla duas camadas de vértices E este aqui controla duas camadas de vértices Porque se um controlar mais que o outro Eles começam a dar pau daquele jeito Então vamos lá Uma camada de vértices Duas camadas de vértices Pronto Agora este aqui Uma camada de vértices Duas camadas de vértices Pronto E... Teste Vértices que não ficaram em lugar nenhum Mas eu tenho que identificar quais vértices são destas aqui E... Tem que ser Full Sight Também Esse canto aqui não está Também não pinte muito Se você pintar muito A pintura de peso vai dar uma força violenta Neste braço E vai torná-lo mais difícil ainda De dobrar Vamos dobrar Vamos dobrar Black Não ficou bom A pintura de malha não é nada fácil Subtract Subtract Vou entrar no modo de seleção Por partes Seria isso Você selecionar cada vértice que você quer Que você quer associar Por exemplo Eu quero associar estes vértices aqui Pelo menos um pouco No... Nesse Então vou Selecionar eles E vou Aqui Beleza Ah... Não, não vai dar Alt-G Alt-R E Aí, ó Selecionar Nesses vértices Vou dar Subtract Todos eles Aqui Esse Esse anel completo Aqui Tá vendo Que alguns Ultrapassam Beleza Agora Esse anel aqui Completo Eu vou Dar uns Pequenos Edges Mais vermelho Uma ponta Mais verde Uma Na outra Subtract Para deixar verde Se tiver Metodo Ruim Você coloca No Edit No Submit File De novo Para ver Com as clarezas No Pronto Verde Legal Agora Próximo osso Desativa Coloca No próximo osso Vai lá Na seleção Vértices Do osso Aqui Modificar Aqui Não deve ter Nenhuma Influência Deve ter Influência Mais básica Possível Subtract Tchau Influência Agora Vou clicar Naqueles Nesses Aqui E agora sim Eu vou dar Uma influência Normalizada Para eles Azul Para verde No máximo Feito isso Eu acho Que agora Ele vai Respeitar Mais O Movimento Do Braço Vamos tentar Pivote Para Trás E para Dentro Ah Dando crash Demais Essa imagem Porque eu não coloquei O bone Exatamente No centro Mas está melhor Do que Daquele jeito Tudo que estiver Aparecendo Cuidado para não acertar Outros lugares Da malha Tudo que estiver Aparecendo Você Dá influência Para ver se Corrige Bom A ideia É que você Corrige Até o momento Em que ele Que ele Pare Pare De Dar Quebra De Malha Certo Se você Não conseguir O que você Vai ter Que fazer Você Vai ter Que Tirar Todas As Influências De novo Pronto Mais Isso Por acaso Eu consegui Corrigir Aqui Mas você Vai ter Que fazer Isso Até Até Que ele Esteja Realmente No lugar Aí você Vê se Ombro Está Respeitando Não Está Respeitando Aqui Não Quer dizer Tá É porque Você Também Tem que Mover Ombro Hide Por isso Que é bom O X-Ray Viu Nesses casos Você tem que Dar o pequeno Ajuste de Ombro Se você Levar Muito O braço Dá o ajuste de Ombro Que não É uma coisa Bonitinha De se Fazer Teste De rosto Boca Beleza Teste Tiro Listo E Declaro Aqui Beleza Agora Agora Eu vou Passar Para Essa Canela Aqui Que vai ser Outro Difícil Tempo 20 minutos Está Mais ou menos Vamos ver Aqui Então Eu vou Selecionar As botas Do mesmo jeito Que eu fiz Vou dar ID Aqui Porque Selecionar Os botas Vou clicar Aqui Vou apertar Ctrl P Automatic Edge Revelopments Pronto Ele já Se ajustou Mas ainda A gente Tem que Fazer Aqueles Reparos De malha Lá Ctrl H Para habilitar Tudo E vamos Tentar Mover Isso Aqui Para Trás Sem Quebrar A malha Olha que lindo Nem precisou Nem precisou Nem precisou de ajuste Adoro quando isso acontece Tinha muito menos trabalho Tenta mover Agora Para cá E ver Legal Provavelmente O outro lado Deve estar A mesma coisa Realmente O outro Um ex Com a x E lá Só para testar Mesmo Realmente Comitivo Você colocar o limite Aqui em cima Desse Se puder usar Aqueles recursos De Colocar Só A sola Desse Ajuste Ajuste de Ajuste de Ajuste de Ajuste de Opa Vi Problema Olha lá Malha Aparecendo Isso quer dizer Que eu tenho que Corrigir Essa Não Antes Se você Adentrar Muito No Modelo Bom Esse aqui Tem Influência Completa E Esse aqui Não tem Influência Nenhuma Então É Por isso Vou Colocar Alguma Influência Para A parte De Baixo Do Leve De Leve De Leve Super Pesado Que vai Compreter O Outro Isso Tem Que Pesado Galera Não É Tão Dureza Assim Não Vamos Para Amarelo Vamos Para Amarelo Para Verde Que a Influência tem que ser Mais Igual E Dividido Assim Pode Ter Mais Influência O Que Estou Toc Toc Clicando Uma Diz Eu Não Estou Arrastando Porque se eu arrastar Vai Para Fazer isso E também Olha A minha força está muito baixa Eu Acho que com isso corrigir o problema Olha Sumiu Então quer dizer que Ctrl Tab Sumiu Opa, apareceu um novo Vamos lá Por que apareceu um novo? Porque esse aqui perdeu força demais Então Seleciona o bone Seleciona ele E Vou colocar aqui em Add E apertar até ele desaparecer Desapareceu Aqui em cima é mais forte Isso E Pronto Salva E Vou ensinar seus olhos agora Para terminar o vídeo Clica no olho Provavelmente ele ainda esta Com aquele Constraint Lá de Tractor Então só vou configurar Armature Bone E 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 Beleza Esse aí Só que quando eu molho a cabeça os olhos não vão O que eu posso fazer? Clicar no olho Clicar no osso Clicar em Bone Ou seja Ele vai seguir Esse Bone agora Só tem um problema Tem que ele não ficou lá Bone Clicar 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 E Troca Provavelmente por que o olho estava deslocado E Pai ele associou No mesmo Deslocamento Que ele estava na face Beleza Vamos fazer contra Contra P cluster E Deslocou também em PeloOO Aí É só pegar os dois aqui E E surrounding de colocar na face de novo. Colocamos aqui dentro, agora com eles associados ao olho verdadeiro, a malha verdadeira, quer dizer, ao osso verdadeiro, né? Você corrige aí. Vamos ver se os meus saibam de todos os olhos. Não sai. E agora é isso. Vou entender. Fá 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 fá. Vou olhar onde vai Feito Salva Ah, uma coisa, olha só Esse aqui também vai junto Ctrl Feito Então a gente vai desarmar Opa, não desarmou então Vamos ver agora Ah, beleza Salva E depois a gente Continua Só falta Rigar Esse especial aqui Que é uma roupa Falta o Cilindro 3 Meu nome é esse aqui Saia É bom sempre ter nome nas coisas Porque Cilindro 3 é fácil Cilindro 3 é complicado E cabelo Então Próximo É isso Tchau Tchau Tchau